A avaliação da semana é do sedã premium mais cobiçado do mercado, o novo BMW 320i 2020. A unidade em questão é da versão intermediária Sport GP, que entrega muita tecnologia embarcada, conforto e esportividade. E com ele, nós também estreamos o quadro de guia de usados aqui no canal, onde vamos recomendar para você as melhores opções de usados em nosso mercado. Mas e aí, será que o novo 320i é tão surpreendente assim? É isso que você confere agora. Voltando um pouquinho no tempo, são exatos 45 anos de história do BMW Série 3, e com várias gerações marcantes no decorrer desse tempo. Agora, na sétima geração, denominada de G20, permanece com o mesmo DNA das gerações passadas, mas trazendo mudanças tecnológicas bem significativas. A começar pelo exterior, que traz um novo conjunto ótico em full LED, e a grade clássica da marca, e na medida certa. Um detalhe bacana é que ela conta com as aletas internas que abrem quando o motor está em funcionamento, e fecham assim que você o desliga. As rodas em liga leve de 18 polegadas também merecem atenção, e vêm de série no 320i Sport e no Sport GP. No caso da versão M Sport, as rodas são de 19 polegadas. E vale lembrar que todas as versões possuem pneus handflat, com estepe no porta-malas, e o teto solar elétrico é item de série a partir da versão Sport GP. O design da traseira também é um charme à parte, principalmente na área inferior, com a dupla saída de escape, uma em cada lado. Antes de irmos para a parte interna, um detalhe curioso do 320i é o acesso Keyless diferenciado, chamado de Comfort Axis. Você não precisa tocar na maçaneta para o reconhecimento da chave, basta você se aproximar do carro, com a chave na mão ou no bolso, que as portas destranca. E isso é bem legal. Já de cara, percebemos o bom acabamento interno no painel e nas portas, com revestimento emborrachado por toda a cabine. O cluster 100% digital também é repleto de recursos, que mostra os principais dados de consumo, autonomia, quilometragem total, GPS, força G, medidores de potência e torque, e uma infinidade de funções. Na geração G20, a tradicional roldana para o acionamento dos faróis, se é que podemos dizer assim, foi substituída por botões, que deixaram a usabilidade bem mais prática. É uma função herdada dos modelos mais caros, e que hoje está presente na linha de entrada da BMW. Outro detalhe que poucos sabem, é que a chave de seta também mudou. Na linha mais antiga da marca, a chave voltava para a posição central, independente se você dava a seta para a esquerda ou para a direita. E desde o facelift do série 3 F30, que ocorreu em 2016, a chave de seta fica fixa ao você dar a seta, igualzinho aos carros normais. E também outra informação curiosa, é que o retrovisor do lado do motorista, assim como o retrovisor interno, é eletrocrômico. Já o do lado do passageiro, isso já não acontece. E é uma característica que já vem há bastante tempo nos modelos BMW. A central multimídia iDrive é recheada de funções, e traz um pacote bem completo de conectividade. E através dela, você também pode configurar a climatização do ar-condicionado Trizone, e a iluminação ambiente, que é toda em LED, com variadas cores no painel e em todas as portas, e deixando o interior mais aconchegante ao seu gosto. A qualidade sonora do sistema Hi-Fi, também é um espetáculo, com graves, médios e agudos de fino trato. Escute. Fora isso, o sedã também conta com carregamento de celular sem fio, saídas USB normal e do tipo C no console e na traseira, o serviço Concierge, que é totalmente gratuito e atrelado ao carro, que você pode usar para marcar um compromisso, se informar sobre a cotação do dólar, e até mesmo servir de auxílio à emergência em um eventual acidente. E o Drive Assistance, o assistente de condução que detecta pedestres, possui a frenagem de emergência, e também conta com um aviso de faixa e ponto cego, que nós mostraremos o funcionamento na prática. Agora, falando no conforto interno, os bancos dianteiros possuem regulagens elétricas de lombar, altura e distância, mas apenas o do motorista conta com duas posições de memória. Já na parte traseira, os passageiros têm muito conforto de sobra. Eu, que tenho 1,82 m, me senti bem acomodado atrás do banco do motorista, tanto no espaço para as pernas, quanto para a cabeça. E no meio, apesar do túnel alto do eixo cardan, dá para viajar numa boa que o conforto não é prejudicado. Vale lembrar que os bancos traseiros são divididos em três partes, 40, 20 e 40, que possibilita ter acesso ao porta-malas com facilidade. E falando nele, teve um baita downgrade na geração G20. Na geração anterior, a F30, eram 480 litros, mas agora conta com apenas 365 litros por conta do step. Sinceramente, é um grande pênalti para um sedã familiar como este. E a BMW poderia muito bem ter trabalhado melhor nesse quesito. E por último, o powertrain. Se antes tínhamos o motor N20 na geração F30, aqui nós temos o novo B48, que é um 2.0 turbo de quatro cilindros, com a mesma potência do antigo de 184 cavalos, mas entregando agora 30,6 kgfm de torque. Lembrando que são 3 kg a mais de força que na geração passada. E associada também a transmissão automática ZF de oito marchas e a tração traseira. Segundo a montadora, o sedã tem um consumo misto na casa de 12 km por litro, apenas na gasolina. Mas será que ele se comporta bem no trânsito urbano e rodoviário? É isso que você vai descobrir com a gente. A bordo do novo 320i 2020 da geração G20 que é tudo 20. Cara, que sedã impressionante. Que trabalho magnífico que a BMW fez com esse carro. A geração F30 já foi um primor em excelência. é um carro que particularmente eu gosto muito. Mas o G20 meu querido ou minha querida espetacular. Olha o carro melhorou em todos os aspectos. Até aqui cansa rotatória. Você vê que é um sedã grande. mas com toda assistência que você tem dirigindo o carro resolve tudo para você. Isso é muito legal. Muita gente vai falar assim ah, eu prefiro os carros mais analógicos e tudo. Os carros tem muita eletrônica muita assistência blá 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 eu 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 mas é o futuro é tendência de mercado. os carros ficarem mais eletrônicos e tudo. Mas o 320 ele tem um que especial né ele tem o DNA BMW te deixa numa posição envolvente né pra quem já dirigiu BMW com certeza vai se familiarizar com esse interior que é basicamente a mesma posição claro que painel mudou nós temos aqui o cluster digital a nova a nova central multimídia novo iDrive um carro que está bem mais requintado essa aqui é a Sport GP a versão Sport GP com rodas 18 com pneus Ram Flat e mesmo andando nessa rua bem acidentada aqui do Parque Barigui em Curitiba é um carro que enfrenta bem a buraqueira é mesmo o Ram Flat que o Ram Flat sempre deixa o carro mais duro aqui não aqui ele é bem ele é bem confortável nessa versão que nós não temos a suspensão adaptativa e é um carro assim que ele encara bem né desde 2014 a série 3 foi tropicalizada os produtos BMW principalmente os produtos chefe BMW aqui no Brasil foram tropicalizados pra encarar bem a buraqueira esse asfalto lunar que nós temos aqui no Brasil e o novo G20 o novo série 3 G20 também tá bem macio de andar tá bem gostoso parece que eu não tô andando nem num série 3 pra ser bem sincero pra você parece que eu tô mais num conforto de um de um série 5 isso é legal né você ter o conforto de um carro mais grande no carro maior da BMW claro que o topo é o série 7 o série 8 mas na carroceria do série 3 que é mais curtinha mais gostosa pra você andar no dia a dia então olha e o carro responde bem isso que nós estamos no modo comfort tem aqui a função Eco Pro pra maior economia de combustível né muda até o painel o layout do painel bem legal mas o comfort é o mais ideal né o comfort você vai ter uma resposta melhor de acelerador então fica uma condução mais mais prazerosa né e também nós temos a função esporte pra caso você queira extrair mais o potencial dos 184 cavalinhos que esse carro entrega e o mais legal o mais interessante desse carro não é não é jabá pra BMW BMW não tá pagando essa avaliação o que é mais legal como ele é a tração traseira você não tem aquela aquela sensação da tração dianteira que a tração dianteira ela te puxa exemplo do Golf GTI você pisa o carro já distraciona aqui não como ele é a tração traseira ele te empurra então ele te dá uma segurança um conforto e até mesmo uma uma esportividade então a condução fica bem mais prazerosa né e isso é bem bem bacana e agora parte que a gente mais gosta né vamos jogar pro esporte modo que extrai todo o potencial nesse motor B48 cara você não sente você não sente a velocidade que você tá aqui a direção já ficou mais rígida e você também tem o auxílio do assistente de faixa então o carro fica te corrigindo a todo momento né pra que você não faça nenhuma besteira ó você vê aqui no canto esquerdo ele sempre fica piscando ó se eu invado a faixa ele já corrige ele já vibra a direção isso te ajuda bastante numa estrada até na própria cidade é bem legal ó quer extrair a potência ó bem baixo tem potência tem chão e uma coisa legal também que a BMW deixou bem calibradinho são os paddle shifts que olha mesmo sendo um câmbio Tiptronic que é o ZF de oito marchas o comportamento na borboleta é muito similar ao de um DCT de um dupla embreagem então você dá o comando você tem ó giro lá em cima mudei sensacional ó mudei mudei é instantâneo ele não tem o delay que os demais Tiptronics do mercado entrega né que você dá o click não tem ninguém cá depois de quase um segundo que vai te responder e aqui tá bem afiado aqui tá bem legal é um carro que mudou por completo desde o seu design tecnologia e até no comportamento dinâmico o carro faz muita curva o carro é na mão e hoje pra você comprar zero é uma fila de espera gigantesca e tem opção também de usado né esse carro tá lá no no pátio dos nossos amigos da AutoVision aqui em Curitiba tá disponível pra venda então o link tá ali tá aqui na descrição é um carro que abriu a boca vende se o carro tiver ainda venda a gente coloca o link pra vocês aí acompanharem mas olha que carro bacana sem comentários bom teste drive concluído e é isso aí valeu Paulo nosso amigo Tuco aqui da AutoVision que abriu as portas pra gente pra a gente fazer esse conteúdo diferenciado pra você e é isso bom se você gostou do vídeo já deixa o seu like se inscreva aqui no canal ative o sininho de notificações segue a gente lá no instagram arroba autoinbrasil pra acompanhar todas as novidades automotivas os nossos bastidores tudo o que acontece no mundo automotivo a gente posta lá então é isso um grande abraço pra você que é religioso fique com Deus e até o próximo vídeo valeu Tchau